Mas eu vi uma coisa que, na minha cabeça, confirma o grande favorito do campeonato, que é o Palmeiras. Sem dúvida. O Palmeiras não mudou nada, gente. O Palmeiras jogou como ele vem jogando sempre. Ele pode jogar mais? Ele pode jogar mais. Ele pode ser mais consistente defensivamente? Pode, porque já o ano passado foi. Mas o esquema do Palmeiras é o mesmo. O Palmeiras vai, ganha os jogos, sofre um pouquinho, mas ganha o jogo. Ninguém espera muita coisa do Palmeiras em relação ao espetáculo. Mas o Palmeiras é o mais, na minha opinião, é o clube do Brasil que mais regularidade tem. É o time, por isso que eu acho que ele é favorito. O Palmeiras num campeonato longo, vai ser muito difícil ele ter oscilação, muita oscilação para baixo. Porque ele não oscila muito para cima, nem muito para baixo. Ele tem uma média de rendimento. Algumas vezes ele faz partidas espetaculares. Algumas, ele faz uma partida mais ruim, um pouquinho. Mas na média de um campeonato longo, ele fica no meio do caminho a maior parte do tempo. E o meio do caminho do Palmeiras é forte pra caramba. Mais forte do que os outros. Em resumo, Casão, você disse, é a pura verdade. O Palmeiras pode jogar melhor. Jogará quando precisar. Quando não precisar, é isso. Então, pra mim, é o grande favorito do campeonato. Isso. Tá certo. Uau. 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 O que é isso?